Mudanças e fretes é com a Disque Fretes. Transporte sua mudança com a segurança e confiança que você merece. Especializados em mudanças de apartamentos, fretes e mudanças para Joinville, região e todo o território nacional, com a garantia e tranquilidade que só uma empresa com 10 anos de experiência pode oferecer. Disque Fretes, seu patrimônio em boas mãos.